A apresentação Oscar da Silva Ramos Boa noite a todos Quero aqui em nome do prefeito Antônio Zoteço Cumprimentar cada um das equipes que aqui se faz presente Aos campeões Quero cumprimentar em nome do vice-prefeito Todos os vereadores aqui presentes E dizer para vocês que é uma satisfação muito grande Nós estamos realizando mais um campeonato Dessa site do município de Teixeirópolis Aquilo que eu falei no final da semana passada Tudo aquilo que nós vamos fazer ainda é público E a gente quer fazer muito mais aí Por causa da população de Teixeirópolis Principalmente muito forte Agradeço de coração a cada equipe A cada presidente, a cada diretor de equipe Que participou desse campeonato Estamos aí Muito agradeço de coração a cada um de vocês Muito obrigado Quero convidar o presidente da câmara do poder legislativo do município de Teixeirópolis O vereador Carlos Cleber Quero aqui em primeira mão agradecer a Deus Por ter concedido a cada atleta Essa finalização de um campeonato municipal de São Ságio No município de Teixeirópolis Agradecer na pessoa do Fabiano O seu Oscar E também na pessoa do Josmar Jumar Negrini, Liseu Simone, Naí Toda a organização Da administração do nosso município Na pessoa do seu Toninho Zotezo Prefeito municipal desse município Então, quero dizer a todas as equipes Que, apesar de tudo, todos foram campeões Tanto na modalidade feminina A equipe do Lorde A equipe do Caveira Também na modalidade máster A equipe do Secalito A equipe do Serrano Na modalidade aberta A equipe do Secalito E do Brasil Todos vocês foram campeões Chegaram na final do campeonato Todos na paz Um campeonato bem disputado Respeitando a equipe Cada atleta respeitando o seu adversário Isso que é o importante Para o nosso município Agradecer ao seu Toninho Zotezo Por mais uma realização De um campeonato Society de futebol Aqui no nosso município Nós, no município de Teixeirópolis Na presença do Vereador Eliseu Vereador Jumar Quero agradecer Toda a equipe do Legislativo Todos os vereadores Vereador Darcy Na sua ausência Vereador José Anísio Na sua ausência Vereador José Aparecido Na sua ausência Vereador Salvador Na sua ausência Vereador Belmir Na sua ausência Enfim Todos os novos vereadores Porque nós Do Poder Legislativo É que fazemos a diferença No município Na realização desse campeonato Sem a aprovação do Legislativo Nada acontecerá Então É muito importante A presença do Legislativo De todos os vereadores De todos os vereadores Na realização desse campeonato Porque tanto no campeonato E em qualquer modalidade esportiva Do nosso município Agradecer a presença da equipe Da Rondônia FM Na presença do nosso Amigão Aqui de Teixeirópolis Valério Pessoa E sua equipe Que aqui está presente Levando Para Teixeirópolis Para o Estado de Rondônia Para o Brasil e para o mundo Viu no Youtube A filmagem Da realização Desse nosso campeonato Muito obrigado E Deus abençoe A cada um de nós E a cada atleta E simpatizante Que é aqui presente Boa noite A todos Pode aplaudir pessoal Quero convidar Para fazer o uso Da palavra O vereador Jumar Negrini Quero primeiramente Agradecer a Deus Ele ter dado Essa oportunidade Essa conquista Que nós tivemos Aí hoje Com nossos atletas Eu quero aqui Para amenizar O secretário De administração Soscar E o Fabiano Que conduz Esse campeonato Municipal Quero que Em nome do Vereador Carlos Klebe Naí Secretário de Educação Soscar Nosso vice-prefeito Josmar Vereador Eliseu Secretário de Dispensa Social Simone Eu quero dar uma Boa noite a todos Então É só mesmo Agradecer Todas as equipes Que participaram Desse campeonato Há 20 equipes Que fez a inscrição Que jogaram Nesse campeonato Então Teixeirópolis Está de parabéns Pela A belíssima Administração Que conduz O município Teixeirópolis E eu quero Só Parabenizar A todos Vocês As torcidas Do time Eu quero Alembrar também A questão dos árbitos Parabéns Os árbitos Que Teve Né Esse trabalho Muito difícil Mas eu quero Aqui Parabenizar Ele Quero Aqui Parabenizar A imprensa Que hoje Que está Fazendo esse trabalho Em nome do Valério Quero A todos Vocês Né Eu quero Que uma Boa festa Para vocês E um próximo Campeonato Uma boa noite A todos Valeu 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 Quero Aqui Agora Convidar Para fazer O uso Da palavra O vereador Eliseu Boa noite Boa noite Gente Hoje É um momento Muito de alegria Quero Agradecer Aqui O nosso Presente A Clara Pra escreve Adeus Você Que está De outra Presente Adeus Parece ser Muito bom Nossa Secretária De Educação Seu Oscar Está de parabéns Apertar de tudo Era um Deputado Cheio De críticas Mas Hoje Nós estamos Vendo aqui Gente O fruto Do trabalho Que a gente Vem fazendo A gente Do nosso Prefeito Toninho Zobesco Meu amigo Diz Prefeito Os prefeitos Os prefeitos Um cara Que sempre Foi desempenhado Também De volta De futebol O Flávio Jumar E mais Vereadores Que me dão Um presente Aqui hoje Todo mundo Que seu compromisso Também Está vendo O povo Está aqui Hoje Nosso secretário De ação Social Nosso secretário De esporte Muito obrigado Eu acho O seguinte Teixeiro Está no caminho Bom Temos que analisar Tudo Que essa gestão Vem fazendo Em prol Do nosso esporte Carlos Greve Você foi um cara Que sempre Nós discutimos Sobre o esporte Você teve Umas ideias Eu acatei Ele Tivemos Invergências Isso é normal Para qualquer um Todas as coisas Todo segmento Nós vamos fazer Mas eu acredito Hoje Que nós Estão vendo Aqui Eu tenho certeza Que o próximo Ano Cara Nós podemos fazer Melhor Pior Nós não vamos fazer As equipes Que participaram Eu Estou muito De parabéns É uma coisa Cara Não tem Teórica A gente não tem Nem palavra Para fazer Principalmente Eu Que eu sou um cara Fui criado Em Teixeiro Por exemplo Entendeu Juntos com essa população E hoje Eu vejo Um esporte Que nós Temos Josmar Meu amigo Gilmar Tonezinha Nossa secretária De educação Que está aqui Cara É uma emoção Vocês não tem Noção Entendeu Mas eu Espero Que para o próximo Ano O que vocês Estão vendo É que Hoje Meu vice-prefeito Josmar Você é um cara Que sempre desempenhou Para o nosso município Deixeiro Confio muito Em você Você tem um potencial Todos nós aqui Entendeu A administração Está de parabéns Entende Se não A gente vai começar A falar aqui Nós vamos ficar aqui Duas horas falando Faz um muito obrigado E parabéns Para o Deixeiro Quero convidar o vereador Marcelo Negrini Que está aqui No recinto E o Diretor do hospital Representando A avaliação de Neve De Decarlo Chega pra cá Neste momento Quero convidar Para representar O prefeito municipal Antônio Zoteço O vice-prefeito Josmar Teixeira Boa noite Povão Povão Esse é o povo Do nosso querido Município De Teixeiro Obrigado A cada um De vocês Estou aqui Em nome Do nosso querido Prefeito Antônio Zoteço Representando A pessoa dele Não sendo ele Mas representando ele Ele fez Há pouco tempo Um tratamento E ele está trabalhando Sim na prefeitura Todos os dias Mas ele está Evitando De muita Gromeração Então está aqui Representando ele Eu quero Parabenizar A cada um De vocês Que fizeram parte Dessa festa Desse lindo esporte Que está sendo Sempre praticado No município De Teixeiro Parabenizar A administração O nosso secretário Oscar Ramos Secretário De Educação Nair Secretário De obra Adelso Vargas A Câmara De vereador Em nome Do Carlos Kleber Vereador Marcelo O nosso Diretor Do Hospital Secretário De Distrito Social Minha esposa Simone Vereador Eliseu Vereador Jumar Vereador Salvador Vereador Darcy Vereador Belmiro José Anilson Porque eu quero Falar com vocês O nome deles Todos José Aparecido Porque Se Não tiver Prefeitura Em Câmara Que defende O povo Do município Não existe Isso aqui Então todos São parceiros Principalmente Vocês Se não fosse Isso aqui De vocês Não acontecia Porque nós Estamos Na prefeitura Apenas Sendo gestores Nós estamos Lá Direcionando O dinheiro O recurso Que vocês Têm colocado Nos cartas Da prefeitura Gerindo Na melhor Tentando gerir Na melhor forma Com responsabilidade Porque o senhor Antônio Jotezo Esse é o quarto Mandato do senhor Antônio Jotezo E todas as festas Do esporte É desse jeito Para cada vez melhor Eu quero dar Os parabéns Para ele Eu não tenho Orgulho De serviço De ele Eu tenho Honra Eu tenho Honra De serviço Do senhor Antônio Jotezo Porque é uma pessoa De caráter De responsabilidade E sabe Aonde coloca Qualquer dinheiro De vocês Que é pago Que é descontado De imposto Ele sabe Que coloca Na calçada Coloca No hospital Coloca Na educação Coloca Na assistência social Coloca Nos esportes Em cada local Ele tira Sua parcela E investe Então nós não podemos Deixar de agradecer Aqui de coração Porque o homem querido O homem responsável Com aquilo Que nós prometemos A cada um de vocês Na casa De cada um de vocês Que Deus abençoe A cada um de vocês Que o ano que vem Essa testa Ainda vai dobrar Vai ser cada vez melhor Porque o Sotoni Tem competência Para isso E para muito mais Com essa equipe Que ele tem Na prefeitura Do município de Teixeira Que Deus abençoe A cada um Que colocou o pé Que chutou aquela bola Que está feminino Dos masculino A cada um E tem certeza Que a prefeitura Está lá de braço aberto Para fazer o que for Possível Na área do esporte Que hoje É o do esporte Que está acontecendo aqui Hoje Pode cobrar Nós estamos lá Para ser cobrado Nós não estamos lá Para ser parabenizados Não Nós estamos lá Para pegar A reivindicação de vocês É por isso É por isso que nós temos que estar E ter responsabilidade De ser cobrados Não poderia Deixar de agradecer Aqui de jeito nenhum O nosso amigo Nilson Que tem sempre dado Esse espaço Sentindo esse espaço Com o coração Estamos aberto Obrigado a cada um de vocês Triste todos com Deus Que é a melhor companhia Para cada um de nós Valeu Eu quero convidar A equipe do Seca Lata Quarto colocado na competição Foi um patrocínio Do meu amigo Nato Que era árbitro Aqui do campeonato Foi mandado Esse patrocínio Para incentivar o esporte No campeonato feminino A única categoria Que vai ter a premiação De quarto lugar Vai ser o feminino Tá? Então eu quero aqui convidar A equipe do Seca Lata Para receber a premiação E para entregar a premiação Eu quero convidar O secretário de obra Adelson Vargas Quero convidar A equipe É da Forma Hells Terceiro lugar Na competição No campeonato social De feminino Irão receber o cheque No valor de 600 reais No traféu E será entregue Pelo vereador Eliseu Rodrigues Quero convidar As vice-campeãs Do campeonato social De feminino A equipe Lux A 28 Vão receber o cheque No valor de mil reais E um traféu E será entregue Pelo presidente da Câmara Carlos Kramer O que é o que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 ALGUÉM DA EQUIPE DO CIDADE NO BRASIL Quero convidar os campeões do campeonato society veterano, a equipe do Seca Nitro, que irão receber o cheque no valor de R$ 1.700,00 e um troféu, e será entregue pelo secretário de administração, Oscar Ramos. Obrigado. O que é isso? E quero convidar o artilheiro do campeonato society veterano, Jean Vieira, do Seca Litro, para entregar o prêmio ao nosso amigo Nelito. O que é isso? E quero convidar o vice-artilheiro do campeonato society veterano. O de lei da equipe Seca Litro, para entregar o prêmio a Delcio Vargas. Ei, não, o que é isso? Ei, quem vai embora na final de eles? Eu quero convidar o melhor goleiro do campeonato society veterano. Nona, da equipe Seca Litro, para entregar o prêmio Nair Araújo, secretário de administração. Quero convidar o goleiro Minos, vazado do campeonato society veterano. Nona, da equipe Seca Litro, e para entregar o prêmio, o vereador, o presidente da Câmara, Carlos Clever, só tomou um gol na competição. Isso está errado. Vamos dar início à premiação do campeonato society aberto Seca Litro, para receber o prêmio de terceiro lugar, quero convidar a equipe do Brejim A. Irão receber um cheque no valor de R$ 1.350,00 e um troféu. E será entregue pelo vereador Juman Negrini. Quero convidar aqui, para fazer parte de nós, o secretário de obra do município de Orupá, que é sempre parceiro do município de Teixeira, para fazer parte de nós, o secretário de Orupá, que é sempre parceiro do município de Orupá, que é sempre parceiro do município de Teixeira, do campeonato society aberto, a equipe do Seca Litro, irão receber um cheque no valor de R$ 1.800,00 e um troféu. E será entregue pelo vereador Marcelo Negrini. Obrigado. 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 O valor de 2.700 reais e um troféu estará entregue pelo vice-prefeito Josmar Teixeira. Os campeões! 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 Os campeões Aqui no SACANÃO, aqui atrás! SACANÃO! Uma melhor vida aí pra você, fora! Estados Unidos é pra você! SACANÃO! Beleza, pessoal! Vamos dar uma continuidade aqui na entrega da premiação! É...